Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Chandala Talk em formato de live, aqui pela plataforma Zoom. Hoje o bate-papo vai ser com o Marcos Cupertino, produtor e guitarrista lá de Salvador, responsável pelo último trabalho que foi feito com a Chandala, no EP, o Theranos de Howard Glass, juntamente com o Marcos Franco, do Revolução Estúdio. Cupertino também está sendo responsável pelo primeiro EP do Benjamin Saga, o projeto solo, o cara que está direcionando todo o esquema musical, enfim, ele vai explicar isso melhor lá na frente. Então, Marcos, seja bem-vindo ao Chandala Talk, é uma satisfação de ter você aqui, meu brother. Nossa, é uma satisfação da minha. Ah, é massa. A gente quer conhecer um pouco da sua vida aí, né? Primeiro a parte biográfica e depois a gente vai entrando aí nas partes mais técnicas da sua experiência musical. Eu tenho algumas curiosidades que eu queria que você comentasse um pouco aí, certo? Então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente normalmente pergunta aqui é o primeiro contato com a música, né? Como foram as suas lembranças dos seus primeiros contatos com a música? Ah, então. Eu comecei a tocar, acho que uns 13 ou 14 anos de idade. Naquele esquema, tipo, tem sempre uma história que eu conto que, tipo assim, eu tenho um amigo meu, tipo, um amigo, praticamente meu irmão, né? E ele, quando ele começou a tocar, ele, na verdade, ele, tipo, ele comprou o violão porque ele viu alguém tocando e disse, porra, não, quero fazer isso. Aí eu falando pra ele, ah, isso aí não vai dar nada não, pô. Isso aí, esse violão aí, você vai deixar... Ele comprou o violão, né? Esse violão aí, você vai deixar em cima do guarda-roupa, não vai tocar. Esqueça isso. E, tipo, mal sabendo que isso aí ia ser a minha vida, né? Mas... E aí, tipo, aconteceu isso mesmo. Ele comprou o violão, tentou tocar um negocinho assim, não conseguiu. Aí, tipo, ele foi exatamente do jeito que foi. Ele colocou o violão em cima do guarda-roupa e ficou lá. Aí, um dado dia, a gente tava na casa dele e falou, pô, velho, não pega essa porra aí, vamos ver da colega. Não é possível que você vai gastar essa grana e não vai dar em nada, né, velho? Aí ele foi, pegou o violão. Aí a gente começou a, tipo, pegar... Tinha uma pessoa na rua, assim, da gente, na época a gente era bem guri, né? E que já tocava. E a gente ficava vendo assim, chegava perto, ficava curiando. Aí o brother falava, velho, você patocar, você tem que primeiro aprender a tocar de ouvido. E muito doido isso, porque, na verdade, hoje, com a maturidade musical que eu venho, sacou? Eu percebo que foi um grande diferencial pra mim, sacou? O lance de você primeiro trabalhar a sensibilidade musical, entendeu? Não quer partir pra algo teórico. Na verdade, isso não é regra. Eu tô falando aqui, eu tô falando da minha experiência, né? Mas, assim, pra mim eu sinto que foi importante ter essa sensibilidade em primeiro momento. E aí nessa brincadeira, tipo, eu acabei, né, na época eu vendi um videogame que eu tinha, eu comprei o violão, tipo, a família nunca me apoiou com nada disso, sacou? Aquele velho preconceito de... Ah, a música não é nada, sacou? É, mas acontece. E aí, tipo, e nessa brincadeira eu fui tocando, tocando, tocando. E, inclusive, essa mesma pessoa que era o guru da gente na época de músico, não só apresentou música pra gente, mas também apresentou rock'n'roll, que, na verdade, foi o primeiro contato com música que eu tive, e foi com rock e metal. Então já foi minha amiga? Foi. A primeira banda que, tipo, que o Brandon me botou pra ouvir foi, tipo, o Metallica. Ele largou pra mim o Master of Puppets. Porra. três bandas, que até hoje, tipo, são, tipo, mesmo que os meus três pilares, assim, pra... pra... pra ter como referência pra rock. Na sua formação rock'n'roll, né? É, na minha formação rock'n'roll, né? Foi o Metallica, o Sepultura, que foi, eu acho que foi o álbum, foi o Territory. Não, foi o K.U.Z.D., na verdade, o nome do barro, foi o K.U.Z.D. E o Cabo Estranho do Pantera. Foi, tipo, as três pedradas, assim, de coisa. Uma falada. É. Não, ele já veio com o pacote completo, assim, olha, é o seguinte, você vai ouvir essas três coisas aqui, você vai tocar guitarra, você vai ter que aprender palhetada, entendeu? Vai ter que tirar a música de ouvido. O cara chegou assim, foi, se vira aí, essa foi uma... E aí, isso foi, tipo, o meu primeiro contato com música, já em colégio, aí eu comecei a ouvir hardcore e tal. Pô, massa. É, só magaceira. E aí, foi, tipo, dentro do rock, assim, já foi numa vertente que, tipo, a gente começou nisso, aí foi madeira baixa. Aí eu comecei a ouvir hardcore, grind, death metal. Lá pros extremos e tal. É, aí, tipo, não, e em paralelo também ouvindo outras coisas. Essa coisa, tipo, eu tive muito de influência também de música brasileira. É, porque também no mesmo meio que eu convivia com os amigos aqui, que eu tenho uns amigos de rua, de prédio e tal, de colégio e tal, era a galera também que, tipo, era envolvida com outros sons, tipo, MPB, forró, sacou? Música, música, música daqui, da Bahia mesmo, entendeu? E, tipo, nessa brincadeira eu já fui também envolvendo em tocar uns nossos basinhos e tal. Então, foi, foi, tipo, uma grande amálgama de influência. Que é de grande importância pra quem produz, né? Você tem um... É, exatamente. Um grande aberto, mais amplo, né? Isso, isso. Que massa. E, tipo, eu vejo que hoje em dia, se eu não tivesse esse leque, né, de conhecimento musical, de contato com música, eu não sei se eu teria o mesmo tempo de qualidade, não teria a mesma qualidade no tempo de produção musical, entendeu? Porque eu acho, na verdade, um produtor musical, ele, na verdade, tem que ouvir de tudo. Sim, sim. E é comum, na adolescência, a gente direcionar uma linha de som, né? Sim, sim. Você tava falando aí que é comum. E começar a ouvir um som e ir até o extremo, lá. Às vezes fica por lá mesmo, às vezes volta. É, às vezes fica por lá mesmo. Mas engraçado que, tipo, na minha adolescência, eu era, tipo, o cara que não tinha nicho, entendeu? Porque, tipo, assim, eu curtia nos defumetas malucos. Aí a galera, tipo, mais alterna, assim, não curtia andar muito comigo, porque eu era o extremo demais. Aí quando eu chegava na galera extrema, não, você alterna. Aí eu ficava, tipo, no dia que eu tô, velho. O que é que eu vou aqui? É, eu ia ficar, tipo, andando pro lá pro outro, velho, pro lá pro outro. Malucoso. E nesse momento aí, você chegou a montar banda já com a galera? Qual era a linha? Foi, tipo, não demorou muito, velho. Tipo, eu aprendi a tocar violão, aí tipo, aquela coisa. Vendi, não vendi, eu cheguei a vender o violão. Mas eu vendi alguma coisa pra comprar alguma coisa. Você interessa? É, né? Tipo, eu comprei a minha primeira guitarra. Aí eu me lembro que, tipo, já no colégio, eu tinha uns amigos, inclusive um dos amigos que eu tenho até hoje, que é um companheiro da minha banda, da My Friends of Break, André Gala. A gente teve a nossa primeira bandinha, e era uma banda de rádio core. Que a gente chegou até gravar uma música. Eu não faço a menor ideia onde é que tá essa música. Nem sei onde se foi o palo, mas, tipo, foi a primeira gravação que eu fiz no estúdio de Marquinhos. Marquinhos é outro Mar, não é Marcos? Marquinhos, ele... É um estúdio aqui na Bar, aqui em Salvador. Pô, já foi chegando já gravando. Não, já foi. Já chegou já gravando. E, tipo, foi a primeira vez que eu tive contato com a produção musical e com o trabalho de gravação. E já naquela época eu já ficava, tipo, caralho, que massa esse lance de gravar, velho. Tipo, sempre fiquei... Já, já, já ficava... Porque, tipo, eu sempre curti... Desde quando eu comecei a tocar, eu sempre curti o lance de criar, sabe? Só que, nessa época, você não leva a sério, você não vislumbra o possível trabalho com isso, né? Você é, tipo, pô, legal. Eu sempre dei umas coisas aqui legais. E, tipo, sempre eu levei em consideração o lance de aprender criando, entendeu? Pra mim era muito mais fácil eu criar as minhas coisas do que, tipo, ficar tirando uma música e tal, não sei o que. Então... O que é raro, né? É, assim, depende, né? Depende da pessoa, depende de como ela... Porque, normalmente, as pessoas querem tirar algo, querem copiar algo, em vez de criar. Sim, sim. Raramente, é... A maioria... Falando de forma geral. Sim. As pessoas dificilmente querem criar algo. Querem tirar, pô, eu quero tirar esse som aqui e tal. Normalmente, né? É, são caminhos, né? Aham. Aí, tipo... Aí, foi nessa brincadeira aí, que, tipo, foi a primeira banda que eu tive. Dessa banda... Essa banda, tipo, gravou, a gente chegou, acho que foi o primeiro showzinho que eu fiz na vida. E aí, logo depois, aqui teve um festival, que era um festival que era no curso aqui dele, que é um curso de inglês aqui. E aí, tipo, era a máquina que chamava, assim, Máquina do Som, que ele fazia, tipo, um apanhado de bandas de todos os colégios da região, assim. Daqui de Salvador. E aí, fazia, tipo, campeonato de bandas mesmo, sacou? E aí, tipo, na época, eu ganhei com uma banda minha, que se chamava Psicotopia. Era, tipo, assim, não tem estilo, né, velho? É, banda de pivete é, tipo, o que faz em qualquer coisa, mas, assim, faz sentido em alguma coisa ali. E a gente foi eu como banda. Inclusive, quem tocava bateria na época da banda era, tipo, o Lucas K, que hoje é Cartelope, que hoje canta rocha aí, tipo, tá estourado aí, canta rocha aí. É muito doido isso, sacou? É que... É, cada um foi pro lado, sacou? Inclusive, esse brother André Galo, que tava comigo na Mãe Frente, ele tocava também nessa banda. Foi a primeira, tipo, experiência que a gente teve, assim, tocando com várias coisas, em, tipo, ganhar uma parada. Na época que a gente veio, tipo, bateria, tá... Foi uma loucura, velho. Cargolizava isso aí, um prêmio? Poxa, velho, a gente ficava, a gente ficou, tipo, porra, a gente conseguiu, sabe aquela coisa de, tipo, ah, conseguimos uma parada? É, é massa. E aí, tipo, só depois foi, tipo, mais ter banda, 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 caralho, tipo, mas, início, foi isso aí. É, diversos estilos. Uma das coisas que eu ia perguntar, um pouco mais lá na frente, eu vou deixar um pouco mais na frente, porque você, como você citou, esse lance de despertar da produção, né? Que aí foi a primeira banda que você já teve esse despertar. Mas eu queria que você falasse, assim, do lance do multi-instrumentista. Porque, assim, você toca guitarra, você canta pra cacete. E aí eu queria saber um pouco também como foi que essa... E partir dessa curiosidade sua e os experimentos, como foi que surgiram nessa... Essa multi-raceita aí? É, é muito doido isso. Primeiro assim, porque, tipo assim, violão, guitarra, são meus instrumentos base, né? Foi onde eu comecei. O lance de cantar, na real, é... É até curioso falar, assim, porque, tipo assim, Eu nunca me considerei um cantor, de fato, ou um vocalista, de fato, sabe? Tanto que a minha primeira experiência cantando, que foi nessa banda aqui, que a gente participou da máquina de som, Foi, tipo, pô, amigo, não tem ninguém que cante aí, velho. E agora? Tipo, ah, velho, fica com essa porra aí. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, sacou? Mas, eu acho que funcionou da mesma forma que funcionou quando eu comecei a tocar, sacou? Foi, tipo, vai de ouvido, vai tentando entender o que acontece aí, que você vai evoluindo, entendeu? Mas é isso, tipo, aí... Da guitarra, a voz, aí, tipo, às vezes eu vi o brother tocando baixo, eu falei, pô, deixa eu ver esse negócio aí. Pronto, já queria, tipo, aglutinar esse conhecimento aí. E eu fico brincando que eu sou um baterista frustrado, sacou? Eu, tipo, eu quero aprender bateria, eu arranho alguma coisa, já gravei até algumas coisas, assim, calcando bateria e tal. Mas eu acho que é um lance do conhecimento mesmo pra agregar a produção musical. O lance da curiosidade mesmo, de ir lá catar e aprender. É, exatamente, exatamente. Porque, tipo, eu acho que... Se você quer ser um músico, eu acho, assim, que você tem que ter mais ou menos noção do que cada coisa, pelo menos no básico, sacou? Sim. Porque você tá lidando com outras pessoas, sacou? Então você tem que saber, no mínimo, um pouco do que a outra pessoa tá fazendo ali pra ter uma comunicação, entendeu? E até pra poder passar a mensagem, fazer essa captação do... Como é que eu posso dizer? Distrair do cara o que você realmente quer. E você tem que ter uma linguagem que chega até ele. Tem que ter uma bagagem. Aham, no mínimo isso. Isso. Porra, que mal. Aí, vamos aqui num outro ponto, que são as bandas, assim, que como você direciona um leque gigantesco de estilos. Eu já presenciei você fazendo vocal agudo, vocal gutural. Já vi você tocando na lombretta, né? Isso. Foi mesmo, você tava no show da lombretta, inclusive. Foi o primeiro link? Foi o primeiro. A gente começou bem, inclusive, naquele show, no festival de cinema. Nossa, velho. E aí, naquele dia, né? Muito pra caramba. Muito massa. Aí você me deu uma fé naquele dia, a gente tava nervosão. Porque, tipo, foi o primeiro show da gente tocando aquela parada. E, tipo, mais uma vez, foi um esquema, tipo, vai, vamos experimentar tocar esse negócio aí. Bora. Porque, na verdade, essa banda aí, a lombretta, ela surgiu com o baixista que toca na My Friends Agree, que é o Tomás Loteiro. E a gente sempre curtia esses sons, assim, e falava, bom dia, a gente vai ter uma banda de sujeito aí. Ui, é divertido. Aí, tipo, ele foi assim, na loucura. E aí, tipo, o Tomás, ele conheceu o Paulo, e eu acho que eles tocaram junto com algum ou não, eu não sei, nem é o certo como é que eles se conheceram na real. Só sei que, tipo, juntou um dia, assim, velho, o cara tem um estúdio lá na Ibeia, que, por sinal, é um estúdio que hoje eu tenho uma parceria, que é o Mangos, entendeu? Que eu passo algumas gravações lá. E aí, tipo, foi a mão, primeira vez, também. Todo mundo se apaixonou assim, disse, velho, lá vai dar bom. Hoje a banda já cresceu, já na Palácio Polactril, já são cinco pessoas, tem o percussonista. E tem um outro brother, inclusive, que é Diogo Dimas, o percussonista é Genésio. Que, rapaz, é um dos maiores músicos que eu conheço, assim, velho. Ele, tipo, ele é um cara que, tipo, a gente ficou insistindo pra ele entrar na... Na verdade, eu, porque eu já tive experiência de trabalhar com ele na Palácio Polactril, uma boa instrumentação musical que eu trabalhei. E aí, eu ficava com ele, velho, você tem que tocar. Você tem que falar com a gente, velho. Porque, tipo, a banda precisa de percussonista. E ele, tipo, já rodado, essa coisa já tocou com uma caralhada de gente ali. E é em Doce da Pearl, inclusive, entendeu? E aí, tipo, esse foi um dos sons mais loucos, assim, que ele... Eu achei fantástico o som, assim, porque eu não tenho... Assim, eu ouço muito o heavy metal, eu gosto do MPB e tal. Eu ouço muita coisa, velho. E achei o som da banda muito divertido, a energia do show. E eu nem percebi que ali estava sendo o primeiro show da banda. Entrosamento. Eu também também entrosamento pra mim, porque, tipo, todo mundo ali meio que já tocava junto, entendeu? É, mas rola, rola, tipo, uma sinergia, né? Aham. Inclusive, o tempo de som, eu não sei nem definir o que é aquilo ali, mambo. Não, a gente, na verdade, é mais uma vez uma amálgama de estilos, né? A gente vai... A gente começou tocando carimbó. São ritmos do Norte, né? Carimbó, cúmbia, né? Mesclando com elementos de musicalidade daqui e da Bahia, entendeu? Só que hoje em dia a gente vai pra lombada, suque... O importante é que a música seja dançante, entendeu? Tem que ser dançante. Essa foi a diversão, cara. É, mano, esse show, inclusive, o que a gente ficou de cara é porque, tipo, a gente não esperava a resposta das pessoas, né? E a galera começou a dançar e, tipo, foi uma loucura, velho. E a gente ficou, tipo, caralho, meio que não, sério, isso aqui é louco. E o que me impressionou, porque, assim, eu já sabia que você tinha comentado que tocava numa banda com som mais dançante mesmo. Só que eu só tinha visto você tocar e berrar coisas mais pesadas e tal, né? É. É muito grande isso, né? Porque a galera, tipo, não entende. E você quer, tipo, visitar por esses estilos, assim, de boato. Mas é isso, velho. É, tipo, eu acho que esse problema que rola é mais na cabeça das pessoas do que no tocar, de fato, porque, assim, pra mim, eu tô tocando, é como se eu tivesse tocando a mesma coisa sempre. É, uma música, né? É, a chave de mudança da parada, pra mim, é automático, sabe o que eu quero? É. Tipo, a gente até brinca que algumas coisas a gente tá trocando, às vezes, na lombretta, e como tem muito rockera na lombretta, né? Às vezes, de vez em quando, tipo, eu tô tocando um carimbó, assim, realmente um grade no meio, assim, e a galera fica, poxa, eu acho que ele... E pegou, oi. Oi, velho. Além da lombretta, você... quais outras bandas? Você tem outra banda, que é de Stone, né? Isso, a gente toca Stone & Rock, Doom, Slud, Lavadeira Baixo, Pagaceiras, que é outro som, é muito foda também. É, que é a My Friends Are Great, né? Que a gente, inclusive, devia ter um álbum lançado. Eu assisti alguns clipes. É, que é o TASCA. Uns vídeos, na verdade. Sim, é. A gente tem dois clipes lançados que dá. E, tipo, é uma banda... é uma banda também que ela começou... Ela também tá sofrendo uma mutação, né? É. Porque, tipo assim, ela começou num esquema de a gente tocar rock'n'roll, mais Stone, né, com influência de grunge, né? No início, no início, no início, a gente tocava num esquema mais... vou dizer umas dondes, assim, como referência. Eu acho que a galera até pode pesquisar depois. Tipo, Every Time I Die, que era um negócio meio desert rock, assim, mesclado com um pouco de hardcore e rock hardcore. Muita influência de metalcore também, na época. E ela lançou mais pra frente, mas tinha até berro. Só que aí, eu não sei o que foi que aconteceu muito bem, mas a gente decidiu seguir uma linha mais clean off the Stone Age, sacou? Sim. E aí, a gente fez o primeiro álbum pensando em ser mais rock'n'roll, mais clean off the Stone Age, sacou? E ele tem... o álbum eu gosto muito. Ele tem, tipo, uma característica muito legal, sacou? Só que, tipo, por a mim, a gente é sujo, né? A gente é alto e sujo, não tem jeito. Quando a gente menos estética... Naturalmente, vai direcionando a porra. Vai direcionando. E aí a gente, logo quando a gente lançou esse último álbum, na primeira vez que a gente saiu, depois de lançar o álbum, a gente fez a primeira música, na verdade ela foi a primeira música desse novo álbum, a segunda música na verdade, mas assim, a gente fez a primeira música do álbum, sacou? E aí quando a gente terminou a música, a gente falou assim, pô, não adianta, não adianta a gente tentar ser bonitinho, a gente é rock sub, pobreira, e aí esse segundo álbum que a gente dá pra lançar, na verdade esse segundo álbum são 16 faixas, é muita música mesmo, e a gente no primeiro momento pensou em lançar em dois álbuns, um álbum grupo, depois a gente vê como entrou esse sistema de pandemia e tal, e vários pontos da gente mudaram, a gente pensou em lançar quatro APs que no final vão formar um álbum, entendeu? O nome do álbum inclusive é Cabalá, na viagem a gente escreve em inglês, mas enfim, é tipo um álbum conceitual e conta a história do nome do primeiro álbum, entendeu? Hum, que massa! É, que a gente sempre curtiu esse lance de publicidade, de experimentalidade, de falar de contexto, eu me amava nessa parada. Porra, que massa! O, o, a Lombreta, tem material nas plataformas, não tem? Tem, a Lombreta tem, o clique lançado, tem duas músicas já rolando, e também a gente tá em produção do, do primeiro álbum da banda. Certo, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, esse material, de cada banda, pra galera aí acessar aí e conhecer. É, do, My Friend, My Friend is a Grey, tem um, um álbum, né? Tem um álbum, tá lançado, tá na plataforma, inclusive, tá, tá, todos, todos, estão em todas as plataformas digitais. Inclusive, um dos, uma das músicas foi produzida no Revolução, na época com o Marcos Franco, inclusive foi uma das músicas que meio que iniciou a minha parceria, foi na época que eu tava começando a minha parceria com o Marcos Franco. Pô, que massa! Esse é um dos tópicos aqui, que eu quero saber também. É, a gente vai ligando tudo. É, vamos ligando tudo. Pô, que massa! E aí, essa música também tá na plataforma? Tá, também tem. Essa música, inclusive, é uma música que já tem um clique. Ah, certo. Pronto. Vou deixar na relação aí também. E tem mais outra, alguma outra banda que você esteja atualmente? Então, é, tem, tem alguns trabalhos, na verdade, muita coisa que aconteceu nessa época da pandemia, né? Aham. Tipo, a gente vem de casa, fica explodindo de criatividade, e aí tem duas coisas, na verdade, que aconteceram. Uma, é um trabalho que eu comecei com um amigo meu, Bruno Zandelli. Ele também já teve banda comigo, uma banda que a gente tinha de gente. Não sei se nem se pode chamar de estilo, a galera chama, na verdade, de chamar de gente, mas gente não é estilo, né? Gente começou com uma brincadeira, uma atopeia, mas seria, sei lá, metal, progressista, experimental, né? Usamento de Ivory, meio Monuments e tal, que era a C-Sync, né? Inclusive, a banda era com um baterista nesse teu carteira, que tocou nesse carro, na verdade, entendeu? Um dos melhores bateristas que eu já toquei na minha vida, velho. Cara, é uma máquina vinda. E aí, tipo, a gente começou esse trabalho com uma menina de Feira de Santana, chamada Raquel Reyes. Mas, inclusive, ela já tinha um trabalho consolidado, ela já tem duas músicas rolando aí. Depois eu acho que agora eu podia até procurar uma das músicas do Ventilador, a outra eu esqueci o nome. Mas ela, inclusive, é uma das músicas mais estouradas dela. E aí, a gente começou na parceria de fazer um EP de uma música, na verdade. E essa música virou um EP. E aí, meio que formou essa, tipo, fechou essa formação. Três pessoas, na verdade, eu, tipo, toco harmonia, guitarra. Um pode ser que eu coloquei umas linhas de baixo. O brother Bruno, ele faz o beat. E a Raquel, tipo, entregando a voz. E é um trabalho que é, tipo, é muito interessante. Que, mais uma vez, a gente, essa brincadeira de, de, qual é essa mágoa, de estilos, né? A gente faz um paralelo de, de uma sonoridade, tipo, céu, tipo, Lá de Luma, que são pessoas consolidadas aqui no Brasil. E a gente, e a gente traz a linguagem da musicalidade baiana, entendeu? A gente, tipo, passeia pela rocha, Lago Adão, entendeu? Sempre trazendo uma roupagem moderna e eletrônica, que é muito, muito presente no estilo, entendeu? Nas lutas. Tem isso, tem um projeto que começou também na quarentena, de brincadeira, assim, que foi, tipo, cada um tava em um canto. Falou, velho, vamos gravar um negócio junto aí. Após que muita gente fez isso. E que se chama Animais no Fim. A gente vai lançar, na verdade, duas músicas. Que nada, três ou quatro. Enfim, vai lançar um... Vai lançar o material aí. Vai lançar o material. É que, tipo, tá entre duas, três ou quatro músicas. Então, já tomou duas, tão gravadas aí. Que é com uma galera, inclusive, que também já trampa há muito tempo. Eu meio que sempre faço bandas ou projetos com a mesma galera, tipo, vem com uma panela. É, né? É Vicente Fonseca, que, inclusive, é, tipo, Se hoje eu trabalho com produção musical, eu devo muito a ele. Tanto a ele como a Marcão, mas eles são, tipo, meus padrinhos. Isso, sabe o que eu faço? Que mal. É, tem Tomás Loureiro também, que toca pra mim fazer agora. E não, 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 não. É, Rafael Munhoz, que também é produtor e trabalha com o Cielo Eletrônico. E o Thiago Gende, da Búfalo, os velhos da Caixa do Atlântico, que é um baterista foda, inclusive, gerente da Foxtrot. E o Diogo Dimas também fez uma participação com a gente, entendeu? Então, tipo, é uma galera de peso, entendeu? E é isso, tipo, tem todos os trabalhos rolando aí. Agora a gente começou a produção também com as coisas da Tchanda, do Projeto Sol, do Benjamin Saga. Tem muita coisa aí pra acontecer. Rapaz, que massa, velho. Que massa. Você citou aí os dois caras, né? O Marcos Franco e outra figura que você falou. Vicente Fonseca. Vicente Fonseca, que são os seus padrinhos na produção. E é um dos tópicos que eu tinha anotado aqui, do seu início como produtor, de fato. Teve aquele início do nosso bate-papo que você falou, do lance da curiosidade, logo na primeira banda, de estar experimentando, de estar metendo a mão nas coisas e curiando. Mas a partir de quando, de fato, você sentou assim, não, eu agora vou estudar isso. Quais foram as oportunidades que apareceram? Como foi que surgiu isso? É isso, tudo começou de forma informal, né? Sempre assim, tipo, ah, vamos sentar aqui pra fazer uma parada, mas nunca como uma profissão mesmo, entendeu? Eu comecei a perceber essa visão quando, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com o Marcão e o Barco Revolução. Tinha um amigo com um da gente que tinha um trabalho, e eu me juntei com eles pra ajudar a fazer os vocais da banda, entendeu? Eles tinham um vocalista, mas o cara precisava de um certo preparo, e os caras sabiam que eu tinha um certo conhecimento na área, e eles me pediram pra, tipo, ajudar a fazer linhas vocais, a criar e produzir de fato, né? Na época a gente nem utilizava a palavra produção, entendeu? Porque era um negócio, tipo, eu não tinha noção que eu poderia trabalhar com isso. E, tipo, o trabalho aconteceu e ficou muito bom. E aí eu comecei a me lembrar naquela época que eu trabalhei, eu poderia viver disso, sabe? E, tipo, fui começando a pesquisar mais, a saber como era viver disso, como era trabalhar com isso, entendeu? E aí surgiu um outro trabalho também, que foi um álbum também lá. Inclusive essas duas primeiras produções foram, tipo, metal mesmo, me lembrou de um estilo que já era a carga de... desde o início do meu contato com a música, entendeu? E aí eu comecei a pensar, eu vou lá pra ser sério, aquilo que eu quero fazer de minha vida, velho. Porque, tipo, eu já tinha feito faculdade de design, já tinha feito, tipo, faculdade de história, e, tipo, na verdade, eu sempre tive um envolvimento com música, mas eu pensava assim, como eu vou fazer de música, eu não gosto de ser guia, sabe? De ficar tocando com a banda pra tocar, tipo, sei lá, não é minha vibe, mas o que eu posso fazer aqui? E eu sempre tive essa curiosidade de gravar e tal. Vicente Fonseca, na época, também, ele tinha um estúdio ali no Rio Vermelho, que eu colava também pra aprender as coisas, velho, era Vicente de Gera Cravo, que é outro produtor foda, entendeu? Hoje ele tá correndo com o carradá. E foi nessa curiosidade que eu comecei a pensar, pô, nem, vamos levar isso aqui a sério, estudar, entendeu? Estudar música pra isso, estudar áudio, e tudo que é relacionado à gravação e produção musical. E aí, bora, velho. Aí eu, tipo, comecei a produzir isso pelas bandas, aí eu pensei, pô, acho que a melhor forma de eu oficializar isso é eu produzir algo meu, do zero, onde eu tenha um controle de todos os âmbitos da produção, tipo, desde a produção do material de fato, até gravação, mensagem e masternização. E aí eu lancei o primeiro áudio da My Friends Array, entendeu? Então, é todo... Você pegou do iniciozinho, assim, você criou a matéria-prima toda até chegar naquele produto. Exatamente, exatamente. E, tipo, eu fiquei muito feliz também porque os caras da banda confiaram em mim pra fazer esse trabalho. É seu laboratório. Exatamente. E aí, desde então, velho, eu tenho feito só isso na minha vida. Tipo, às vezes eu fico pensando assim, pô, acho que eu só penso nisso, sabe? É só... Minha vida é só a gente torna disso, né? Você vive isso, né? Ah, é, eu vivo isso. Então, tipo, meio que nem nada. Você tem alguma banda que se destacou durante a sua produção, assim, que chamou mais a sua atenção ou que marcou durante a produção alguma banda que você já trabalhou dessas milhares de bandas que você já fez parcerias e tal? Tem alguma que você pode afrontar, assim, tem parcerias legais que já rolaram, às vezes com bandas que... É que, assim, eu não me vislumbo, às vezes, tipo, ah, fiz um trabalho com uma galera grande. Ah, pra mim, o mais importante é o resultado de um trabalho, entendeu? Tem parcerias que, tipo, são uma galera pequena, os que ficam um resultado foda. Por exemplo, eu acho que eu já conversei com você que eu tenho um projeto, né? Que ele ainda tá no início, apesar de eu já ter o primeiro trabalho com ele, o primeiro trabalho com a solidariedade dele, mas, assim, é uma coisa que eu ainda quero colocar pra frente, que é, tipo, o lance de dar uma oportunidade pra uma banda ou um artista que não tem uma condição financeira bacana pra você... Porque, você sabe, o tempo de produção musical é um negócio que, tipo, o que tem investimento? Tem, é. E por mais que algum produtor chegue e dê uma condição bacana, não é algo barato pra você, tipo, sei lá, que você trabalha, dá um computador, não é rico nem nada, só vou pegar, tipo, dá de 8 mil, 9 mil reais pra fazer, sei lá, um EP ou um álbum de todos os pontos, sabe? Eu não queria dar uma oportunidade pra uma galera ter essa experiência, até porque eu acho importante todo mundo entender a importância da produção, sabe? Que é uma cultura que meio que tem gatinho aqui no Brasil. Então, eu fiz esse primeiro tempo com uma banda chamada Martin Luther. certo? Que é uma banda daqui de Salvador, um bala tri. Mas parece que são treinos que tocam pra caralho, se não for. Tipo, eu já conhecia o vocalista ele, ele é até um gênio, sabe? Ele canta muito, é um compositor da boa, chega a ser assustador o dozinho, sabe? eu conhecia ele e ele falava, pô, eu sempre fiz termo, vindo com um trabalho assim, ele acompanhando ele, eu falei, olha, você tá com uma bandinha aí, vindo ver da flor e tal, e aí eu conheci uma banda, eu pirei no primeiro momento, porque tipo, uma tá que foda, né? Se você, inclusive, tipo, se quiserem procurar, acho que o Márcio Interno, já tem um álbum lançado, tipo um álbum que a gente fez dentro desse sistema, entendeu? Vai ser o Márcio Interno também do vídeo, com relação de... Ah, vai ter muito frinquedo, sem dúvida, mas é isso, tipo, eu acho que um dos trabalhos que eu mais gostaria de fazer foi o nosso resultado final, porque tipo, o lance de produção musical, ele não parte só do produtor, tem que ter uma boa relação entre produção e no caso artista, entendeu? É uma vez de um, entendeu? E eles entenderam isso, porque assim, pô, beleza, eu fiz uma condição pra eles que é tipo, algo que na verdade nem fechava pra mim, era só pra, tipo, mostrar o comprometimento deles com o trabalho, entendeu? E eles corriam pro dormir, chegavam lá, marcavam presença, assim por, correspondiam ao... ao trabalho que a gente estava fazendo, e não, velho, o resultado foi, tipo, algo incrível, velho. Digo pra você que, tipo, da Quintestruador é uma promessa do rock aí, tipo, brutal, sabe? Perfeito isso. De qualidade mesmo. Você tem me comentado vagamente, assim, sobre esse projeto e aí é interessante que você detalhe esse tipo de coisa, assim, porque é como você mesmo falou, assim, às vezes o cara tem um talento, mas não tem um recurso financeiro, que não é algo barato pra você produzir. E quando você, na verdade, você fez um laboratório, você testou se o cara, além, assim, de repente você já tinha percebido o potencial que ele tinha, mas iria experimentar o compromisso dele, né? Exatamente. Pra ver o que é que rolava. E isso é algo muito difícil, assim, partindo, principalmente, de alguém que não tenha um, sei lá, porque você vive disso. Você não é um cara que tem outras coisas, tem uma grana sobrando e vai investir em algo, assim, você vive disso. Você abriu mão de um período seu pra poder apostar, de certa forma, no talento do cara lá. Sim, né? Então, é algo fantástico isso, cara. Algo muito... Eu acho que é importante isso, velho. É algo que... É porque eu sinto que não é todo mundo que tem essa visão, sabe? Tipo, chega a ser muito individualista o pensamento dos muitos, em geral, em qualquer estilo, sabe? E, e às vezes, tipo, você pensar que você... Se tá todo mundo lá em cima, entendeu? vai todo mundo se puxar e levantar, tipo... Eu vejo muito o lance de cena musical, quase. Eu vejo cenas musicais funcionando muito bem no Brasil e tem cenas que morreram. Morreram não, porque na verdade nunca morrem. Na verdade, fica, tipo, adormecido. Então, é tipo, momentâneo. Mas aí, tipo, vira e mexe tem a galera que fala assim, pô, você está morrendo, não sei o quê. Não, às vezes, você está, tipo, meio que se sabotando, sabe? Você pega, dá uma ajuda, você tem um normal em uma coisa, você pega, ajuda uma outra banda a estar junto com você, sacou? Um artista tal a estar junto com você e fazendo essa parada aí junto, e então, tipo, as paradas vão se reinventando, engraçado que essa é a minha segunda, meu segundo bate-papo, né? Em formato de live, acaba sendo uma live. O primeiro foi com o pessoal do Cultura Interativa, que é um pessoal que trabalha com o que for parte cultural, musical, cinema, teatro, os caras fazendo divulgação, cobertura e tal. Uma galera muito massa aqui de Sergipe. E estão fazendo parcerias com outros estados e tal, o negócio está se ampliando. E um dos tópicos do nosso bate-papo foi sobre em Anacaju, sobre exatamente isso, né? Aqui em Anacaju, a galera tem a história do balde de caranguejo, aí eu vou repetir a história também aqui. Que é assim, imagina um balde de caranguejo, um balde cheio de caranguejo. O primeiro que ousa sair, os outros vão lá e puxam. Não sou eu, então você não vai. Então, acaba se auto-sabotando. Então, uma das coisas que acontece muito em Sergipe e em outros lugares também, é essa auto-sabotação com o próprio cenário musical. É, e é tipo, um negócio que já está provado, que não faz o nosso sentido, entendeu? Sabe? Ninguém vai ser melhor que ninguém, ninguém vai, se isso sobre sair, se não tiver um cenário musical, não dura, sabe? É muito raro isso acontecer. É. Porque, tipo, não tem um meio para você, tipo, tocar. Ah, beleza, fiz um IP, trabalhei um clipe, tô com material foda, isso aqui, vai tocar onde se não tem uma cena. Se não tem uma cena, exato. Porque assim, vai tocar o público. Então, tipo, tem que ser todo mundo. E outra, quando um um artista de um grupo se destaca, velho, isso é algo que vai puxar o resto, como você falou, né? Vai ser a vitrine do resto da galera. Vai ser um iconezinho que a galera vai observar e vai puxar para uma coisa bem maior, uma coisa mais ampla, né? É isso. Olha, tem cena. Por exemplo, a galera fala que a cena rock está aí embaixo em vários lugares que em São Paulo foi, 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 tipo, é, um berço de várias cenas de rock do ano, várias cenas de cinema lá, muito da cultura hardcore, isso aí virá, não sei lá. E, isso aqui lá no Norte, velho, cultura alternativa está na onda, porque a galera está tendo essa visão, um tipo, de coletividade, e eu acredito que enquanto vai rolar essa ideia de coletividade, a parada vai continuar a subir, porque, tipo, não tem jeito, não tem jeito, sabe? Tem que ser que todo mundo se vai jogar. Tem que ser que todo mundo se não tem. Eu acho que a gente não tem a visão do empresário que às vezes tem a grana para botar, sabe? Ele não está vendo a parada. Então, se todo mundo se todo mundo juntar para fazer, não vai ter investimento. Não tem como. Uma das coisas boas desse isolamento social foram essas parcerias que, inclusive, você citou e surgiram vários projetos seus, né? E de uma galera da porra, assim. E eu acho que uniu mais a galera. Tipo assim, velho, ou a gente se junta para produzir alguma coisa ou vai acabar por aqui mesmo. e uma das coisas que, dentre várias outras coisas legais, uma das coisas que me impressionou foi o pessoal que juntou a galera do Metal. Acho que é um projeto chamado Revolta, né? Sim, que é com o João Gordo. João Gordo. Quando é Abraão? Sim. A Fernanda da 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 Nervosa. Sim. O pessoal do... Peraí, mas eu vi esse negócio ontem, velho. Tava, tipo, caralho de foda. Velho, bombou, cara, bombou. Ou seja, você percebe que quando se junta, algo funciona. O pensamento é super matemático é simples, é só a galera entender isso. E, assim, essa pandemia, pelo menos esse ponto positivo foi importante, cara. O número de... Hoje, a gente dizer que a pandemia é uma coisa boa, né? Não, não. Pra isso, pra abrir a cabeça das pessoas nesse ponto. nesse ponto foi fantástico, pô. Se você ver a quantidade de vídeos criados, de colaborações, assim, muito massa. Sim, muito massa. Então, assim, é somando mesmo. Não tem que somar, não tem como ser diferente. Exatamente. Não tem como ser. Voltando pra parte aí da parte de... das parcerias, né? Das produções. Comente aí como foi essa parceria com o Revolução, né? Na verdade, você vai completar, porque você já falou que foi produzir algo lá com o Marcão no Revolução. Na verdade, eu fui provando o Marcão na verdade pra aprender, né? Comecei lá indo pra aprender mesmo como é que trata isso. Por isso que eu falei que o Marcão é tipo um padrinho do Vicente. Até hoje, sacou? E aí, a gente começou a trabalhar junto nessa brincadeira, entendeu? E eu passei bem assistente até hoje. Da mesma forma com o Vicente Fonseca também, que é um... Da mesma forma que o Marcão é pra mim, o Vicente também é pra mim. E é isso, velho. Até nesse lance de produção musical, você vê que o papo da coletividade acontece, né? Porque, tipo assim, muitas vezes, muitas coisas de produção eu não faço sozinho, eu faço com os caras, sabe? Faço com outros produtores. Então, tipo, a gente sempre acaba caindo no mesmo ponto, sabe? Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Se tiver alguém argumentando agora, não, mas isso aqui não tem como. Não tem como. eu conheci você através do Marcão também, né? Pô, através... Primeiro, eu conheci o Marcão através do... do... do Duda, da Edu, da AMS, do Pedro. É, do Duda Barata. É, do Duda Barata. E aí, eu conheci o Marcão, o Marcão é... desde 2011. É, que lançou em 2012 o Show of Time. E, assim, é... Marcão é meu amigão hoje, assim. Então, um... um dos amigos que a vida me deu, um irmãozão. E, através dele, eu conheci pessoas figuras fantásticas, como você, como o Dan, com várias outras pessoas. Muito massa. E eu me impressionei quando fui trabalhar de fato com você, né? Porque... é... já tinha ouvido algumas histórias suas de produção, inclusive você chegou a produzir alguma coisa com... com o Marcão, lá, uma banda, não lembro o nome da banda agora. Cheguei a ouvir alguns sons lá, que vocês gravaram onde você estava produzindo esse estudo do Marcão. E... e uma produção fantástica, assim. E aí a gente teve a oportunidade de... de ter você também na produção do EP, o Turn of the Hourglass da Chandala, que foi o outro trabalho que a gente fez. E foram regravações, foram... duas regravações do primeiro disco, duas músicas do primeiro disco, com a roupagem mais moderna e tal. E uma regravação de uma versão de uma música do último disco, que foi Father of the Spirit, que... que aí você também tocou guitarra e tal, e deu várias... Foi, rolou, rolou até um saldo de guitarra. Velho! E, assim, eu fiquei impressionado, assim, com... com a condução, né? A condução da coisa. E aí eu queria que você falasse na sua percepção, né, desse trabalho, desse EP, você alterou melodias das músicas, você... Bom, enfim, você mexeu na... Sem descaracterizar o som da banda, deixou um som mais moderno como eu tava querendo. E, assim, foi um resultado muito massa. Eu queria que você falasse um pouco também desse trampo aí. Ah, mas o que eu acho louco é que, na verdade, esse trampo aí, quando começar, eu nem ia participar. foi, tipo... Acho que meio que as coisas aconteceram no dia, assim. Tipo, eu tava no estúdio e aí, tipo, o Marcão meio que deu um... Tipo, chamou a equipe técnica assim no canto e eu tava no bolo. E aí, tipo, foi naquele momento ali que começou a parceria e tal. A gente... Pô, velho, que massa! Aí você, tipo, chegou a... Você chegou pra... Você chegou pra mim e aí explicou, pô, a gente tá com esse trabalho aqui, a gente queria dar uma modernizada e tal. E queria rever umas coisas e tal. Até da forma como a gente fez o trabalho. E aí, tipo, muitas coisas eram funções que eu já... Já eram minhas desde o estúdio, né? Umas dos meads e tal. E aí, nessa brincadeira que eu comecei com isso e aí, tipo, fui acabando me envolvendo com a situação, tipo, me envolvendo com as outras partes e aí acabei, tipo, produzindo junto, entendeu? Foi do caralho, velho. Então, e eu só... Não, e foi muito massa porque, tipo, assim, quando você tem um artista que é bastante receptivo à produção, então, a parada foi muito bem, sabe? Meio que, tipo, tinha ideias, assim, que eu tinha... No início, eu fiquei até meio com vergonha, assim, pra dizer, pô, eu acho que a gente poderia meio que fazer esse caminho aqui. Mas depois que eu vi, que, tipo, ah, tá tranquilo, então, pô, agora que você carregava esse aqui, eu parava pra acontecer e ficar marcado. Eu lembro, no final, ficou um resultado muito foda. Pô, ficou fantástico, pô. Eu lembro que teve, eu acho que foi a música, foi o Fantástico Darkness mesmo. Que... Acho que foi o lance do refrão. Você mudou tudo. Você mudou a melodia da música toda e o refrão é outra coisa. Quer dizer, a música, a parte vocal da música é outra coisa. Total. e eu lembro que... É, ficou muito foda, você disse, você é preocupado. Eu pirei. E eu lembro de um pouco de receio, assim, você e Marcão, né? Ó, eu fiz um negócio aqui, tal, e se você gostar, mas eu acho que vai ficar massa, pá, isso aqui. E quando começou a cantar o refrão, eu pirei, de que, porra, velho. É outra história, assim, é outra música. Acabou que aproveitou a estrutura de alguma forma, mas virou uma outra música, assim. Caralho, é isso que eu quero. E ficou massa. E aí, aprovou e tal, e ficou realmente fantástico mesmo. Foi muito massa isso. E aí, eu queria que você falasse também do... Bom, esse foi o último trabalho que a Tchandala fez até agora. Bom, já que a gente está falando da Tchandala, vamos falar do single de 25 anos. Depois a gente parta com o Benjamin Saga que é outra história. A Tchandala agora em janeiro está fazendo 25 anos de banda, né, de história aí. E aí, eu tinha comentado com você que queria lançar uma música comemorativa de 25 anos. Isso. Alguma coisa com o cara da Tchandala, só que com as características de umas coisas que eu quero ultimamente e tal, você conseguiu fazer uma captação muito foda e criou uma música muito massa. Inclusive, terminei a letra há pouco tempo e, inclusive, o refrão é seu, que você teve um... Ainda foi que... Levanade, né, tinha aquele... Velho... Acordei de manhã e tinha lá no WhatsApp e eu botei os jogos para o esse. Pô, vai, tem umas ideias aqui no refrão. Putz, velho, é esse aqui mesmo. Ficou massa. Aí eu queria que você... Acabou que eu, tipo, acabei me envolvendo bastante com o projeto. Você gostou fora a coisa, velho. E aí, fui. Fui muito massa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa composição, assim. O que é que você imaginou, né, dentro do que eu falei, que queria e tal, o pai... Bom, é isso, né? Tipo, meio que a gente já conversa já tem um tempo e meio que a gente já sabe meio que as coisas que a gente gosta, né? É. Então, tudo muito mais fácil. Eu sabia que você sempre teve essa vontade de modernizar e trazer elementos mais... mais no som, sabe? Tem bandas que, inclusive daqui do Brasil que a gente curtia, tipo, um exemplo clássico disso foi o Hibria, né? Que foi onde começou a conversa, a gente falou, pô, né, curta o aquele... Como é? Steel, Steel Warrior Wheels, eu acho que esse é o álbum. É. O que eu comentei pra você. Foi. Aí eu falei, pô, a gente podia fazer uma parada assim, se tivesse uma linguagem assim, mais pra frente. meio que um Judas Peixe com esteroide, sabe? É. e trazer um pouquinho um pouquinho assim pra também não descaracterizar o lance do som mais moderno, que eu acho que também vem muito da... dos chingres. E... E é tipo, acabou que a música do Carly, só que a música... Ela tem esse lance de heavy metal clássico, né? Mas é um heavy metal clássico pensado de uma forma moderna, sabe? bem atual, velho. Bem atual. Atual. E tipo, tanto que tem passagem na música que tipo, é... Você vem de heavy metal clássico, acho que um lance do Thrash Metal, sempre que... Meio que a gente tem seguido esse queiminho, né? A gente vem da heavy metal clássico, aí dá aquela pincelada no Thrash Metal, de... Não, não. Parece pro Death, uma coisa assim, né? Death, inclusive, a banda que... Que, tipo, a gente chegou assim e falou, Bem, nós dois gostamos de Death. Isso aqui é uma referência. Tem uns elementos, mas aqui é uma referência, sacou? Então, tipo, tem umas passagens assim, até meio... Precidas e tal. E tem, inclusive, passagens modernas e tal, que já são, tipo, influência de sons modernos que a gente escuta também. E, tipo, no final, tá foda, velho. A gente conta também na música com o baixo de Thiago Mongarca, né? É, tem. E aí tem um músico, velho. Foda, entendeu? Fez um trabalho. Muito foda. E, inclusive, o que o Thiago, tipo, que vete, velho. Só quando você falou pra mim que ele ia participar, eu fiquei, tipo, caralho, vou fazer uma parada com o Gunga, velho. Que massa. Sempre que... Eu nunca mais... Ele fica, ah, ele vai tocar um baixo com a música, velho. E é isso, velho. Tipo, eu tenho certeza que essa música vai trazer justamente esse... esse... Esse ar... Esse ar, tipo... Como é que eu vou dizer? Assim... Renovar. Que eu acho que você tá esperando, entendeu? E... Que, na verdade, não fica só nesse P, né? A gente tá com vários planos aí pra rolar. Com as ideias aí pra... E... Bater o martelo e aparecer uma parada muito doida. Exatamente. Exatamente. Mas aí é outro vídeo. Só planos. Mais específico. e é outro momento. Vamos deixar só com o Guchê aqui pra ficar na curiosidade. E é isso, tipo... Vai ser, tipo, uma música que... Inclusive, a temática dela é bastante interessante. Que foi o lance que a gente... No nosso vídeo de produção, que fosse uma coisa pra homenagear o lance de ser a Tchandala, né? E do nome de Tchandala que ele representa e do nome de Tchandala que eu acho que seria importante fazer essa referência, né? Tratar da temática de ser um lance de resistência que você tá lidando com... 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 Com castas, né? Que o lance da Tchandala tem um lance da resistência mesmo de divisões de classes e... As origens, gente, né? A permanência da coisa. Exatamente. E... E é uma grande homenagem a tudo isso, entendeu? Inclusive, esse refrão do Evander aí, maluco, que exigiu, é tipo... um grito de... Um grito de revolta, né? É. Que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, tem tudo a ver com o atual momento que a gente tá vivendo, tipo... Com crítica e... Né? Uma busca, inclusive, politizada, né? Politizada. Exatamente. Ela... Ela conseguiu... É... Abordar... É... A classe social, a música, a história da banda... Tudo num pacote só e representar tudo muito bem, assim. Tá bem lapidada. Velho, eu acordo de manhã com o refrão dessa música. Você acordou da primeira vez com o refrão dessa música? Foi. Porque eu trabalho de madrugada, aí eu chego, eu vou de... Cinco e meia da manhã... Veja, tem um negócio aqui no seu WhatsApp, escuta aí. Aí a gente acorda, tipo, a primeira coisa é, tipo, tomar um café, ouvir a música aqui, porra do caralho! Eu já boto o fone e vou fazendo o café e ouvindo. É... Já acorda o dia bem, né? Velho, e de lá pra cá, quase todos os dias, eu acordo com esse refrão. É um refrão muito bonito, muito forte. Porra, a galera vai... vai pirar, velho. Vai ser uma... Vai pirar, velho. É uma música muito forte. Vamos lançar ela... Até o final do ano a gente lança essa música aí. Agora vamos falar um pouco do EP do Benjamin Saga. Benjamin Saga é o meu projeto solo. É um lance já... Tem uma sonoridade um pouco mais diferente, mas dentro do que eu gosto, né? Tem um leque... Uma referência gigante de música. E dentro do metal também, gigante. E aí, o Benjamin Saga é uma ideia que parte da... De uma conversa que eu tive com o Pidele. Pidele é um amigo meu de adolescência, né? Quase infância. Ele é doutor, historiador. E aí, eu conversando com ele que queria fazer um lance mais experimental, mais... mais pesado. E... que fosse conceitual. E foi aqui em casa, a gente conversando e tal. Eu disse, Begês, eu tenho aqui um negócio pra você. E aí, é... sugeriu uma pesquisa que eu tinha feito aqui sobre os indígenas em Sergipe. e dividiu essa pesquisa em quatro blocos. Quatro blocos. Então, eu fiz uma divisão. Tipo, o primeiro capítulo da história seria o Sergipe nativo, antes da invasão. O segundo são os primeiros contatos com os povos externos. o terceiro bloco seria o conflito, né? Na verdade, o massacre entre... o massacre dos índios, né? Porque não tinha nem como... como dizer que foi uma... uma disputa ou... uma batalha que, na verdade, foi um massacre. E o quarto bloco, que é o último capítulo, fala sobre... a não-memória, né? A perda da memória de toda a história dos índios. E toda essa história, todo esse conceito, ele partiu de um estudo que o Pidele fez, juntamente com a galera dele, alunos e tal, sobre... sobre... a vida... a história indígena em Sergipe, né? Nas terras Serigi. E eu topei na hora, né? E... e aí foi quando eu falei com o Marcão, Marcos Franco e o Cupertino ele tomou uma jogada e o Cupertino deu umas ideias muito doidas e compôs as músicas. E, velho, é... tá quase concluído, né? Faltam poucas coisas. É, pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. tá faltando gravação alguns elementos mais experimentais e a gravação da voz, que aí eu tô esperando até dezembro pra ver se... como... tá se equilibrando as coisas. É, pandemia, né? É, essa pandemia aí. E espero que em dezembro eu consiga gravar. E aí eu queria que você falasse também. Esse aí eu fiz um resumo geral, do apanhado geral do... da origem desse EP. O nome desse EP é No Rio do Ciris. que quer dizer Sergipe, na linguagem Tupi. E ideia de Pidele também. Bom, aí é com você a parte de composição, produção, parada... É, nesse trabalho, primeiro que é um trabalho que tem um conceito muito forte, isso, tá bom? Então, é... Eu acredito que quando a gente conversou com o lance de produção dele, é... a gente se permitiu mais a... a... testar outros... outros animais. Não que a gente fugisse muito no lance de metal, que é... a Ney Kikorin, eu acho, na maioria dos seus projetos e tal, não tem pra onde fugir, entendeu? Mas a gente se permitiu mais em lance de composição. É... Até no... até no som metal, a gente envolveu até hardcore, inclusive, que é uma coisa que você, inclusive, já teve banda, né? Aham. É, se eu não me engano, você era da carne crua, né? Eu topei, toquei na carne crua, no trabalho da carne crua, vamos lá. É, pois é. Então, é... tendo um like maior, o lance de composição, tipo, ficou mais livre, pode dizer até mais despirocável, porque tem umas coisas bem... bem doidas ali. Tem, tem. É... Doidas no sentido de... Doidas no sentido de bom, né? Aham. E... experimentalidade. E... E é isso, velho. Eu acho que... As ideias meio que já... Muita coisa, inclusive, é o que eu cheguei a dizer com vocês, são ideias que, quando você me contou pra mim o que se tratava, são riffs que eu já tinha na cabeça, mas eu já não sabia como encaixar. E mesmo que você chegou pra mim com a ideia, eu falo assim, pô, tá aqui, é só... Tá feitinho. Tá feitinho. Tá feitinho. É só encaixar as coisas aqui que vão acontecer, entendeu? Então, tipo, tem muito de influência de... de... de metal, mas metal mais claro com música regional. Rola, entendeu? Bandas que fazem isso muito bem aqui no Brasil. Tipo, Cicultura, a gente tem o Lutz rolando, que é, tipo, os maiores armes de metal daqui do Brasil, que não quer não, se você é um metal brasileiro, aceita a vida. Foi menos. O Lutz botou o metal brasileiro no mundo, paciente. Sabe? Tem o Angra também, tem várias outras bandas que fazem isso também. Tem a Cangasso, inclusive, que é uma banda de... de Bernabuco. De Bernabuco, porra, dessa maneira. De arrombar, é. Então, a gente meio que não podia fugir disso, ainda mais tratando de uma temática regional, né? A gente está falando do Rio do Silício, a gente está falando da história de Sergipe, né? Dos índios da região. Então, foi nessa brincadeira aí que a gente começou a fazer a cara e a parada aconteceu. e, tipo, da mesma forma, ficou foda com composição, com sendo mais livre. Então, ficou mais pesado, inclusive. A gente procurou até pesar mais as coisas, entendeu? Porque a gente está lidando com a temática mais pesada, então, nada mais a gente do que a gente pesar mais, né? Que eu sou. E eu também tenho certeza que esse trabalho vai ficar foda quando estiver terminado e aguardo. A gente pretende lançar no início do ano, assim, janeiro, fevereiro no máximo. Gravar as vozes e mixar, masterizar e mandar prensar. E tem, pelo menos, um trabalho contínuo, né? Essa, tipo, é uma primeira parte. É, essa é a primeira parte. Aí vão ter outras histórias, outras coisas. Sempre trabalhos conceituais em formato de EP ou, quem sabe, CD mesmo, um álbum completo. Depende de quem for desenvolvendo, mas tem muita história aí. Vamos lá. Bom, dois últimos tópicos aqui seria, você falou muito sobre o isolamento social, né? Porque eu ia perguntar o que você está fazendo, mas você já falou fazendo mil coisas ali. do isolamento social e produtivo. Eu acho que não tem nenhum que muito que a gente falar sobre isso. Durante a conversa toda, provou que você não parou em um momento, né? É certo. Inclusive, eu não posso parar, Eu acho que muita gente também não pode parar porque, tipo, a gente já está passando por um momento bem na merda, né? A gente está lidando com polêmia, a gente está lidando com política, sabe? Tudo bem, pode ser a gente comparar, né? A gente é feito isso, a gente tem uma coisa, sacou? Ou se entrega. Ou se entrega, mas, tipo, eu sei que cada um tem a sua forma de lidar na polêmia, eu estou falando por mim. Eu procurei trabalhar e estudar de máximo que eu posso, sabe? Tipo, fazer parcerias e tal para não ficar parado mesmo. Nossa. Foi isso aí. Bom, então a gente vai para o outro tópico que eu acho muito interessante, que é sobre os serviços que você faz, que você disponibiliza, que você oferece. Eu queria que você falasse um pouco do serviço que você faz, que você é um produtor musical e tal, e como seria, por exemplo, uma dinâmica para produzir bandas à distância. Por exemplo, algumas bandas aqui de Sergipe que queiram fazer um trampo com você, como eu estou fazendo. Sim. Eu posso falar, mas eu vou ter tantos detalhes como um produtor que vai receber o material, que vai orientar as pessoas a direcionarem as coisas. Eu queria que você falasse um pouco desses seus serviços e como é que funcionam. Então, eu trabalho com produção musical, mas então, existe dentro de produção musical e de palco. Eu trabalho com a gravação, com a produção do filmograma, que é gravar, mixar, masterizar. Faço isso também com parcerias, como a gente já falou, o Marcos Franco, que inclusive a nossa entrevista está fazendo isso. O trabalho da produção é um trabalho que antecede esse trabalho de gravação, que serve de masterização, justamente para a gente preparar a banda para extrair o melhor que ela tem para a gente produzir o programa. Entendeu? Como eu falei, cultura de produção musical é uma coisa que a galera está abrindo os olhos por agora, entendeu? Tendo essa noção. Então, tipo, seria interessante bandas, artistas, procurarem um produtor para trabalhar, porque muitas vezes você está inserido no contexto, você é um artista, está inserido no contexto da sua música para produzir e autofroduzir, às vezes você não está tendo a visão de que uma outra pessoa de fora, de fora que eu falo, um produtor, que estuda para auxiliar o artista a levar o som a um outro patamar que às vezes você não tem, entendeu? Não que você não tenha como artista, mas que você não tenha a visão de onde você possa chegar. Você está entendendo? É outra função. É tipo assim. É outra função, entendeu? Porque a gente sabe, trabalhar com música é um lance que a gente está trabalhando com o ego artístico da pessoa. Então, a gente tem que cuidar e tal, então nunca vai ver. Mas então, a produção serve justamente para você extrair o melhor do seu material, para você alcançar o melhor resultado no momento que você gravar e você ter o seu fonograma. Entendeu? O lance da produção na paneguia acontece de uma maneira, de início, eu achei que ia ser mais difícil, mas se provou, na verdade, até fácil. vou dar um exemplo do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui. Como a gente já havia trabalhado, então fica mais fácil até para a gente ter uma conversa. Mas o lance é basicamente isso. Você tem uma relação direta de conversa com o seu produtor, você vai dizer, você vai mostrar o seu trabalho, você pode muito bem fazer um vídeo da sua banda ou da sua performance como artista e mandar no primeiro momento com uma qualidade bacana, entendeu? Onde você possa ouvir todos os elementos do que está sendo tocado ou cantado, entendeu? Para que o produtor faça uma análise do que está ocorrendo e a gente possa ter esse primeiro bate-papo, dizer assim, onde é que você quer chegar com o seu sonho? Certo? Ah, eu almejo isso, 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 isso aqui. Beleza, aí o produtor vai virar para você. Então, para a gente fazer isso aqui com base no que você me mostrou, né? Um possível vídeo com qualidade ou se você já tiver uma demo gravada, entendeu? E um leque de referências pré-pensadas para você passar para o seu produtor, eu vou poder dizer assim, beleza, o caminho que a gente tem para fazer sempre aqui é esse. Aí eu vou dizer, olha, a gente pode poder fazer dessa forma, para a gente poder desenhar a forma que a gente vai fazer a produção para ter o seu fotograma. Uhum. Sacou? Uhum. Então, é definitivamente fácil, porque assim, nesse primeiro ano de produção, fechando o conceito, certo? Fechando a produção, aí a gente já vai para a parte técnica de gravação. Na gravação à distância, se você tem condição de, no mínimo, ter uma plaquinha de som, ou se você conhece alguém que tenha, você pode mandar para a pessoa um DI, né? Sim. Que é um direct, que é um canal único. Se você, no caso, for fazer estudo de cola, em guitarra, ou baixo, né? Você pode fazer dessa forma, batendo ali, mais ou menos, uns 6 dBs e tal, já manda com uma qualidade bacana para a gente fazer o reamp daqui, que é o reamp. A gente vai fazer um replace do seu som. Entendeu? E aí, a gente começa a fazer essa produção à distância. Por exemplo, muitas vezes, uma pessoa não tem condição de gravar a bateria num lugar bacana. Então, a gente oferece também a opção de escrever um MIDI, né? Hoje em dia, a gente, com a tecnologia e também com o material que a gente tem aqui, a gente consegue alcançar um resultado profissional a partir de um MIDI, a partir de um DI. Entendeu? Mas isso são elementos que fazem parte do processo da gravação em si. Entendeu? Então, e o lance de gravar a voz da mesma forma. Existem formas de você gravar e tal, que a gente pode se sentar previamente, mas toda essa parte técnica, ela depende muito da produção. Entendeu? Ela é diretamente ligada à produção. Não existe simplesmente você chegar e falar, vou mandar umas coisas para você, porque às vezes o que você pode mandar, você não pode estar atento a como esse formato vai chegar para a pessoa. Entendeu? E aí, não chegando no formato adequado, não vai chegar no resultado que muitas vezes é o que você quer. Acaba comprometendo todo o processo que poderia ser resolvido simplesmente para uma conversa. Então, exige essa... É importante que se você trabalha com produtor também, que você confie no trabalho do seu produtor. Isso é importantíssimo. Sei disso. Isso é bastante importante. bacana, meu brother. Bom, eu queria só falar para a galera que eu tinha conversado com você, a gente está para amadurecer a ideia de trazer você para cá, em Sergipe, fazer pequenas oficinas sobre produção, produção musical, para as bandas independentes, para que a gente tenha um cenário mais produtivo, na verdade. E aí é alguma coisa que eu vou discutir com você ainda e logo, logo a gente vai divulgar aqui no canal também. Vamos ver se a gente fecha lá para o início do ano que vem, quando se resolverem essas coisas, para a gente fazer esse tipo de coisa aí. Bom, é isso. Também não é só isso, não é? esse lance que a gente pode fazer de fazer as oficinas, o lance também é a gente pode fazer uma produção à distância também, pode fazer alguma coisa do tipo. A gente vai conversar com direitores que tem várias ideias que podem surgir. Isso, exato. Eu acho que a gente deveria fazer uns... A gente vai fazer uns vídeos explicativos sobre a oficina, para soltar aqui, e fazer outro vídeo explicativo sobre produção à distância. Massa. E você faz um roteirozinho, para a galera, a gente divulga aqui para a galera, porque existem muitas bandas que têm interesse em produzir algo, produzir algo profissionalmente, não no quarto de casa, que o resultado não vai ser igual. Tem que ter alguém especialista para poder direcionar esse produto. Então, já vou deixar aqui a ideia, e aí eu falo com você para você fazer um videozinho, sei lá, de cinco minutos, fazer um vídeo explicativo sobre esse lance da produção, claro que colocando, se disponibilizando, né, seus serviços aí, e sobre as oficinas, que é algo que a gente para fortalecer essa galera aqui. Bom, velho, bate-papo muito massa, brigadão, cara, brigadão, e feliz demais, porque tem muita coisa para acontecer, né, no início do ano agora, a gente vai soltar várias coisas, tem aqui, ó, tem o EP do Benjamin Saga, tem o single de 25 anos, a Tchandala, tem as coisas que a gente está definindo aí, tem muita coisa, muita coisa doida, que a galera vai pirar, eu mesmo estou pirado até agora. Bom, tem bastante coisa aí, então, logo, logo a gente vai soltar todas essas novidades. Meu velho, eu queria que você deixasse um recado aí para a galera que está assistindo, e é isso, brigadão mais uma vez. Obrigado, você, você, tipo, o meu irmão que eu encontrei aí, não esperava para essas parcerias, mas, tipo, tem rolado muito bem, fico muito feliz com o resultado das coisas que a gente tem feito, né, dessa nossa amizade que surgiu. O recado que eu deixo assim, velho, acho que ficou meio que durante toda a conversa que a gente tem é o seguinte, não adianta se fazer nada sozinho, depois também tem que ser coletivo, sabe? Se você quer fazer uma cena funcionar, se você quer, tipo, o reino de sua cena, sua cidade, que se você quiser que seu trabalho vim, que ele tenha um meio para você tocar, divulgar, que ele rode essa coletiva, você tem que pensar coletivo, não adianta você ficar naquela viagem de querer se sobressair por cima de um artista, colocando outros artistas para baixo, não, tem que ser todo mundo junto, sabe? Só assim as coisas vão mudar, até porque a gente observa isso em cenas musicais, em movimentos musicais ao longo da história, tipo, a gente tem tropicalismo, a gente tem cena radical, eu estou falando de coisas bem aleatórias, cena punk, na Inglaterra, foi a galera que se juntou, só como várias bandas se juntaram, festivais começaram assim, a gente tem outro estoque, né? Uma das maiores bandas de rock, e vários ícones do rock and roll partindo de lá, mas foi porque a galera se juntou e teve esse passamento com a gente, então, porque agora seria diferente, entendeu? Não é para a gente ficar viajando, porque a forma de o consumo musical mudou, a internet tornou tudo mais fácil, não, tem que pensar coletivo, se você não pensar coletivo, as coisas não vão acontecer. Perfeito, cara, perfeita observação. Bom, galera, esse foi o Bate-Papo com o Marcos Cupertino, produtor musical, guitarrista, meu brother, espero que vocês tenham gostado desse Bate-Papo, eu achei um Bate-Papo muito produtivo, muito informativo, todas as citações aqui de bandas vão estar nos links aqui na descrição do vídeo, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, e até mais. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau.